Gente, ao contrário do que a maioria da população imagina, não só as mulheres têm os sintomas das quedas hormonais, mas também os homens, e tem nome, chama andropausa, não é isso, doutor Tales? Isso mesmo. Os homens também têm esse demérito, né? Essa regressão hormonal que aparece geralmente a partir da terceira idade, que vai levar uma sensação desagradável, um envelhecimento precoce. O que o homem vai sentir? O homem vai se sentir indisposto. Ao contrário do que acontece na puberdade, quando começam a aumentar os hormônios, que o jovem vai ter muita energia, ele vai ter disposição, ele vai ter o vigor físico, ele vai ter o aumento da musculatura, ele vai ter um desejo sexual maior. Aí, nesse declínio hormonal, vai acontecer com o homem que ele vai ficar preguiçoso, apático, indisposto, mal-humorado, com baixo desejo sexual. Então vai acontecer o reverso da puberdade. Então essa andropausa é uma sensação desagradável. E o mais importante é que o homem tem que ter consciência que deve procurar o tratamento especializado para ter melhor qualidade de vida, certo? Então, assim, são sintomas que pode sugerir que o homem está num declínio hormonal. A partir de que idade? Essa pode aparecer... a maioria dos casos aparece após os 55 anos. Mas existem casos que, às vezes, até antes, mais precoces. Às vezes o paciente começa a notar que está tendo um acúmulo maior de tecido adiposo, uma obesidade, principalmente na região abdominal. E, às vezes, essa baixa hormonal leva a esse acúmulo também de gordura. Em que momento procurar o médico? Eu sugiro, assim, que o paciente deve ter consciência que quando ele deve procurar assistência médica, a partir dos 40 anos, quando ele vai fazer já a prevenção do câncer de próstata, ele já deve procurar e discutir isso com o médico também. E existe tratamento? Existe, sim. A partir do momento que é feito o diagnóstico, o diagnóstico clínico, durante a entrevista, o exame do paciente, os exames laboratoriais vão definir, assim, essa queda hormonal. Essa queda é importante que, às vezes, não precisa estar tão baixa a nível do limite inferior da normalidade. Mas, porque isso vai variar quanto ao perfil físico do paciente. Um paciente que tem uma altura, por exemplo, 1,80m de altura e pesa 90kg, ele vai, ele necessita de um perfil hormonal mais alto. Um paciente que tem atividade física, que pratica um esporte, ele tem que ter esse perfil hormonal mais alto. Então, essa avaliação clínica do médico é multifatorial. Ele vai olhar não só a parte hormonal, como também a parte metabólica. Olha, a glicose, colesterol, triglicérides. E, fazendo esse diagnóstico, durante a reposição hormonal, o paciente vai ter uma melhora fantástica. Envelhecer com qualidade, né, ex-doutor Thales? Eu estava dando uma olhada, gente, achei tão engraçado. Síndrome do velho rabugento. Eu acho que é isso, gente. A pessoa tem que se cuidar, porque senão vai envelhecer. E eu adorei o nome, né? Velho rabugento. Então, o velho rabugento, você diz, é aquele velho mal-humorado, preguiçoso, indisposto, que não tem vontade de fazer nada. O rabugento é isso. Bom, já que estamos falando de qualidade de vida, de alegria, alegria no coração, este mês também é comemorado o Dia dos Pais. E aí eu trouxe uma surpresa pra você. Vem cá, Yasmin. Coisa mais linda, gente. Ai, eu amo. Adoro. Que linda princesa. O que é isso? A gente quer ver. Uma cartinha. Uma cartinha pro papai. Nossa. Que lindo, Yasmin. Papai, eu te amo. Você é muito especial pra mim. Você está sempre quando eu preciso. Enquanto tem perigo, você mora no meu coração. Eu te amo. Feliz Dia dos Pais. Que lindo, gente. Amei, Yasmin. Papai, te amo. Você é muito carinhosa, minha querida. Que coisa boa. Que lindinha do papai. Então, encerramos assim, né, gente? A nossa entrevista de hoje. A nossa matéria do quadro Vidas com o doutor Tales. Representando aqui todos os pais neste mês tão importante. Parabéns. Muito obrigado. Agradeço demais a surpresa. Uma alegria muito grande. Agradeço demais a surpresa. Agradeço demais a surpresa. Agradeço demais a surpresa. Agradeço demais a surpresa. Obrigado.